Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá de tomar decisões radicais. Você vem pensando nisso há muito tempo e agora é a hora. Os estados emocionais negativos reduzem sua energia. Você precisa de ações concretas e de se superar. Seu entusiasmo está levando-o na direção certa e as conversas levantarão o seu ânimo. Você terá de fazer um esforço para ficar sozinho e relaxar. O que não pode fazer no momento? Entre em contato com a natureza e a terra. Isso seria bom para recarregar suas baterias. Uma discussão do mês passado está de volta à pauta. Este é o momento de expor claramente suas condições. Você está mostrando sinais de deficiência de certos minerais e seria uma boa ideia observá-lo de perto. Suas refeições precisam ser mais equilibradas. Humor, guie-se por suas conversas. Novos contatos abrirão novos caminhos que serão muito positivos. Você terá de fazer perguntas e ser flexível para administrar suas esperanças e torná-las realidade. Você corrigirá algumas situações confusas e tempestuosas que vieram à tona no ano passado. Você sairá bem dessa situação. Amor, seu parceiro está em uma fase de afirmação. Não tenha medo. Se você testar sua autenticidade, terá melhores oportunidades. As coisas estão começando a ficar do jeito que você gostaria. Você está certo em pensar que seu caminho está se tornando mais fluido. Se estiver solteiro ou em um relacionamento, não terá dificuldade em realizar seus sonhos. Sua sutileza está desconcertando seu parceiro. Você melhorará a atmosfera emocional ao expressar seus gostos, preferências e opiniões mais abertamente. Concentre-se nas atividades que vocês têm em comum. Dinheiro O clima do dia estimula sua criatividade. Não hesite em dar sua opinião às pessoas mais próximas a você. A intervenção de alguém próximo a você será de grande ajuda em suas finanças. Aceite esse apoio hoje. Sua abordagem firme não encontrará grande resistência. Aproveite para retificar as situações que precisam ser corrigidas. Trabalho Sua criatividade é sua melhor aliada hoje. Confie em si mesmo e ouça seu instinto. Você está diante de um limite legal. Faça o que fizer. Não exagere. Há outras maneiras de agir e seguir em frente. A atmosfera social no trabalho o ajudará a se sentir pronto para se esforçar. Sem dúvida, você ficará feliz com isso. Tenha um bom dia, Aris. Até amanhã.